Galera, nem que esse vídeo, sei lá, não tem o que conversar muito, fica um vídeo pequeno, não dá nada, entendeu? Se, 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 se o vídeo ficar grande aí, tem bastante coisa pra conversar, por mim, também tá bom, tá, tá tudo bom, entendeu galera? Só de uma coisa, eu estou feliz, eu estou feliz! Então, faz o seguinte, se inscreve no canal, que aí eu vou ficar mais feliz ainda, entendeu? E deixa o like nesse vídeo, que aí eu vou ficar muito mais feliz ainda, véi! Se você se inscreve, ativa o sininho e deixa o like, meu sorriso vai até na orelha, véi! Então, deixa o like aí, beleza? Galera, aí tem uma notícia bem top pra dar pra vocês. Pet Simulator 2 já está chegando no Roblox, se prepare! Na verdade, ele já tá no Roblox, né? O Pet Simulator 2 já tá no Roblox, ele tá privado, tá fechado. E eu falo pra vocês que ele vai ser aberto em breve, não vai demorar, não vai demorar, se prepare! Muitas imagens já foram vazadas lá no Twitter, já já eu acho que eu vou até estar mostrando pra vocês lá, beleza? Eu acho que até já já vou estar mostrando pra vocês, ok? O Pet Simulator está aqui ainda nos populares, né? O 1, né? Que é o primeiro. Só que o 2, claro que não vai estar, porque está fechado, ninguém jogou ainda. Eu queria que lançasse o beta logo, porque aí nós já joga e testa, entendeu? Mas eu acho que é porque tem muita coisa ainda pra ser acrescentada, nem tanta, mas tem coisa pra ser acrescentada que ele não quer lançar o jogo de qualquer jeito, ele quer lançar o jogo logo pra subir pra cá, ó. Subir pra cá. Se prepara, Mad City, se prepara, Jail Break, se prepara aí, mano, tudo que teve aqui em cima. Se prepara. Porque quando o Pet Simulator chegar aí o 2, né, vai bombar. O primeiro, vocês se lembram, galera, que foi um jogo que ficou muito tempo nos populares, e ficou bastante tempo nos populares. Você fala, ah, Jeff, tem jogos aqui que tem um ano nos populares. Mas, olha, entenda, entenda, simulador é um jogo enjoativo, entendeu? Simulador é um jogo enjoativo, mas o Pet Simulator conseguiu ficar muito tempo. Foi um dos simuladores que ficou mais tempo, acho que foi o que ficou mais tempo. Foi ele, o Mine Simulator, foi o que ficaram mais tempo aí no top mesmo, entendeu? E o outro também aqui, tem muito tempo que tá também, que tá, mano, tá aguentando muito a Bulbogan Simulator. O joguinho que tá nos populares, que não desce de jeito nenhum. Ah, mesmo, galera, tem outro aqui, mano, que é o que domina mesmo. Que é o Super Power Train Simulator. O jogo nem atualiza. O jogo nem atualiza e fica no topo. Como isso pode? Não, como pode isso, mano? O jogo nem atualiza e fica no topo. Agora, vamos ao que interessa. Quer mostrar pra vocês aqui uma coisa sobre o Pet Simulator 2 e que vocês estão ansiosos, como eu estou. Então vamos lá, Pet Simulator 2, cadê você? Pet Simulator 2. Aquilo aqui, Pet Simulator. É, eu falei Pet Simulator 2, cadê você? Mas é Pet Simulator 1, cadê você? Me mostre o 2, porque é através dele que não vai achar o 2. Ó, Pet Simulator. Vamos lá, Big Game Simulators. Beleza. Boy Into Games, que é o nome do Caba, entendeu? Do Caba, que veio o jogo, o Caba. E agora, vamos lá, galera. Tan, 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 tan. Desce. Desce. Olha só, velho. Olha só que bonito, mano. Galera, já colocou... Ó, mano, tá tudo certinho aqui, Noma. Pet Simulator 2. Ó, número 2. Sério mesmo. Pra tá feito aqui o avatar, porque esse jogo vai lançar em breve. E eu tô achando que vai lançar esse mês, galera. Cês confiam? Cês confiam? Confiam em mim que vai lançar esse mês ainda? Eu tô sentindo que é esse mês, velho. Eu gravei muito Pet Simulator, velho. E eu tô sentindo que vai ser esse mês. Eu já vou chegar com tudo nesse jogo. Então, é até bom, mano. Eu já pegar e fazer o quê? Eu já pegar e fazer o quê? Fazer nada. Não tem nada o que fazer. O jogo tá fechado, né? Então, eu vou ficar só olhando. E ele colocou uma imagem feliz aqui. É um spoiler de que tá quase pronto, mano. Nossa. Ai, que tiro. Ó, dia 4 do 3, que foi ontem, porque hoje eu tô passando esse vídeo, dia 5, né? Então, ontem foi dia 4. Então, ontem que foi alguma coisa atualizada lá dentro. E colocou esse rostinho feliz. Esse rostinho, não. Esse bichinho feliz. Então, o Pet Simulator 2 vai sair em breve. Por que que ele faz isso aqui, galera? Pra deixar todos nós loucos, curiosos, tudo, mano. Tudo louco, louco. Só esperando lançar aí o Pet Simulator 2 e vários youtubers falando. Meu Deus, tá quase pronto. Tá quase pronto. Vai sair, vai sair. E é isso aí, mano. E é isso aí. O título vai ser... É isso aí mesmo. É... Pet Simulator 2 está chegando no Roblox. Apesar que ele já é um jogo do Roblox. Como é que ele vai estar chegando no Roblox? Ele já é do Roblox. Mas vamos falar isso. Ele está chegando nos populares do Roblox. Entendeu? Mas eu não vou colocar isso no título, não. Senão, vai ser meio que clickbait. Eu não quero fazer clickbait, não. Porque se eu colocar... Ah, ele está chegando nos populares. Vou fazer... Nossa, já lançou. Já lançou que está subindo para os populares. Não. Entendeu? Só vou colocar isso. Pet Simulator 2 está chegando no Roblox. Essa imagem aqui, que top. Vamos lá no Twitter ver se tem coisa nova. Eu olhei agora há pouco e não tinha nada. Mas vamos ver assim mesmo. Já entrei aqui no Twitter do criador. Ok? Vamos lá. As últimas imagens que vazou foi essa aqui mesmo. Para quem não viu o outro vídeo, é bom que eu já aproveito até esse vídeo aqui, né galera? Porque eu tenho certeza que esse vídeo aqui vai dar muito mais visualização que o outro vídeo. Além disso, o outro vídeo... É, o vídeo dessas imagens que eu vou postar aqui nesse canal. E o outro vídeo que eu postei sobre o Pet Simulator foi no outro canal lá. Entendeu? Que foi falando sobre o Pet Simulator. Agora isso aqui foi mostrando, né? Aqui as imagens de como vai ser no Pet Simulator 2. Até que tem um inscrito que deu muita risada desse aqui. Que eu falei... Dessa letra C aqui, ó. Do Pet e letra C. Que eu falei... Ixi, parece um bully. Mas não parece, galera? O rabinho ali no peça boquinha onde sai o café. Não, parece um bully, mano. Só falta ter uma alça aqui no nariz aqui, ó. Fosse uma alça pra acontecer igualzinho. Não tem diferença. Mas aí tem vários olhos, vários rostos. Porque, galera? Ele tem que ver qual é o melhor, né? Ele vai aperfeiçoando, vai melhorando pra saber qual é o melhor. Entendeu? E quando ele lançou essas imagens aqui... Aí é que a gente teve certeza que o jogo tava quase pronto. Porque ele lançou até qual que seria a moeda. Teve inscritos aí que comentaram... Falando que cada Pet ia ter uma moeda diferente. O cachorro ia ter uma moeda de cachorro. O gato, moeda de gato. Diz que ia ser tudo diferente. Mas sei lá, galera. Eu acho que vai ser tudo essa mesma moeda aqui. Porque, sei lá... Ele só revelou essa moeda, entendeu? Se eu sou a moeda do primeiro mapa, né? Só sei que, galera, só de ver aqui, né? A gente sabe que até uma moeda... Que até a moeda vai ser personalizada. Segurem aí simuladores. Segurem aí qualquer jogo. Qualquer jogo que tiver aí nos populares. Segura porque esse jogo vai ficar em primeiro. Pet 2 vai ficar em primeiro. O 1 já ficou em primeiro, porque o 2 não vai ficar. E ainda o 2 vai ser bem mais diferente. Porque, galera, ele viu que o Pet Simulator 1 foi top. Mas não foi top o suficiente, entendeu? Não foi top o suficiente. Porque as coisas de novo que tinha... Era pet novo. Era área nova. E não tinha nada que você falasse... Meu Deus, é algo super top, diferente. Não, era sempre umas coisas meio que parecidas. Então não tinha tanta graça. Mas se mesmo o jogo era muito simples. Mas era um jogo que dominou, mano. Conquistou os corações. Porque eram os pets que você tinha que pegar pet bom pra coletar baú. Era uma coisa tipo top, mano. Nós olhávamos e falávamos... Meu Deus, que top, véi. Nós olhávamos e falávamos... É top, mano. Porque você abriu os ovos ali e pegava pet bom. Ia lá, coletava moeda. E ela abria mais. Ia lá e fazia isso, mano. Foi através do Pet Simulator que se originou o pet. Todo jogo simulador tem pet. Todo, todo, todo jogo simulador tem pet. O pet agora é incrível, mano. É incrível, entendeu? Depois que teve pet aqui no Pet Simulator, né? Agora todos tem pet. E o Pet Simulator 2 vai ser totalmente diferente. Porque tem os pets que vai ser diferente, mano. Vai ser um jogo que vai revolucionar o Roblox. Vai acordar o Roblox. Porque o Roblox tá dormindo demais, galera. O Roblox tá dormindo demais, véi. Você pode ver que todo jogo tem os pets meio quadrados. Tudo igual. E aqui não. Olha o formato desse bicho. Olha o formato. Olha o rabo dele como é que é, galera. Olha o formato dele. Ele não é quadrado, quadrado, quadrado. Ele é meio que diferente. E olha o olho dele. Sei lá, mano. É um jogo que tá sendo muito aperfeiçoado. Tô falando o negócio que vai ser bonito. Vai ser bonito. Gráfico, tudo vai ser bonito. E revela mais aí pra nós, né? O Big Games. O Big Games precisa revelar mais aí pra nós. Deixa eu abrir o site deles aqui. E vamos ver se tem coisa top lá também. Alguma coisa falando sobre isso, né, galera? Pronto. Esse aqui é o site que é falando sobre as metas, que bateu, tudo mais. Blá, 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 blá. Alguns inscritos aqui, né? Inscritos não. Alguns youtubers. Tem aqui, ó. São mais de 50 parceiros. Só que eles colocaram as suas principais aí. Rapaz, eu também sou parceiro. Mostre eu aí. Mostre, por favor. Mostre eu aí. Mostre. E os jogos que eles têm é esses aqui, galera, ó. Aqui embaixo eu mostro. Pet Simulator. Giant Survival 2. Disaster Dome. Metal Detecting. Sei lá como é o nome. Simulator. E, ó, por favor, mano. Mostra aqui. Coloca aqui Pet Simulator 2 pra gente ver algumas imagens. Claro que não vai ter, né? Olha, não tem ainda. Como você pode ver, galera, aqui. Ó, Pet Simulator. Vamos clicar no Pet Simulator. Vamos ver se eles falaram alguma coisa. Ih, já vai pro jogo. Vamos ver aqui, então. Developers Blog. Porque no blog ele deve falar alguma coisa a respeito. Entendeu, ó. Ó, o post. Todos os posts. Ah, galera. Ele chegou aqui na última atualização. Ele postou e já era. Entendeu? E aqui falando dele, deu spoiler, né. Dia 25 de janeiro. Ó, novo site. O fim do Pet Simulator. E depois Pet Simulator 2. E outra estufa. Será que estufa que é? Será que foi que ele falou? Ó lá, Pet Simulator vai ser grátis? Yes. Ó, já sabemos que vai ser de graça. Já sabemos que vai ser de graça. Pet Simulator 2. Sei lá o que lá. Quando que vai ser o Pet Simulator 2? 2019. Ó, Pet Simulator 2. Diz que vai ser bem mais massivo. Alguma coisa assim, ó. Vamos ler o que tá escrito aqui, galera. Vamos ler o que tá escrito. Se eu não me engano, no vídeo lá eu já li algumas coisas aqui. Mas eu vou tá lendo de novo. Nossa, tem nem como ver aqui o que tá escrito. Sobre o Pet Simulator 2 versus o original. Se você quer falar alguma coisa sobre isso, galera. Ó, sobre surpresas. E massivo, entendeu? Que tipo, vai ter bem mais coisas, véi. Bem mais coisas. Você falou que o Pet Simulator 2 vai sair no Roblox? Vai ser criado no Roblox ou em outra plataforma? Claro que é o Roblox, meu filho. E é doido. Ó lá, Pet Simulator 2. Já está pronta alguma coisa assim, eu acho, ó. Falou 90%. Galera, nossa, mano. Isso aí falou que é em dia 25 de janeiro. Foi quase final do mês passado, né? Faltando três dias pro final do mês passado. Então, com certeza vai ser esse mês. Com certeza. Pode anotar aí que vai ser esse mês. Com certeza, galera, vai ser esse mês. Então, esse foi o vídeo. Foi um vídeo aí sobre... Ah, dando notícia. Mostrando pra vocês a nova imagem lá que já tem no Pet Simulator 2. E que com certeza vai tá saindo em breve. Então, se prepara, mano. Se prepara que tá chegando. Sei que tá todo mundo com a mão vibrando assim, ó. Vem, 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 vem. Vem logo, vem logo, vem logo. Galera, eu peço a você que pegue esse vídeo aqui e compartilha com todo mundo, mano. Porque quando eu lançar o Pet Simulator 2, eu já vou chegar gravando com tudo. E sério, se tiver trad, já vou começar ajudando inscritos e tudo mais. Vai ser top. Meu segundo canal tá parado. Eu me lembro que eu ajudava os inscritos lá doando o Pet. Mas foi poucas vezes que eu ajudei, mano. Agora eu quero tá ajudando mais. Eu quero fazer mais. Eu quero tá mais ativo, galera. Nesse canal, mano. Sério mesmo. Então, deixa bastante like e compartilha com todo mundo. É nóis. Tamo junto. Vem que vem, Pet Simulator 2. Vem que vem. É nóis. Falo. Falo.